Aí eles foram comprar carne na sexta-feira, ele vai junto com a pessoa, indica tudo o que tem que comprar, sabe? Dá a quantidade, deu. Eles compraram 4 quilos a mais, só por segurança. Sobrou acho que só isso aí que eles compraram. Porque a Flávia tinha falado, era que ele indica, dá certinho o que ele fala. Mas ficou legal.